Bom dia, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Tatiana Trevi, a profissional de educação física e hoje nós vamos fazer treino de perna com ênfase nos posteriores de coxa e glúteo. Gente, antes de prosseguir com este vídeo, eu quero responder umas perguntinhas de uma pessoa muito especial que é a Rose Custódio. Ela deixou várias perguntas e falou assim, eu tô chata, né? Que nada, minha linda, você não tá chata não. Fica procurando seus comentários, eu amo, tá? Eu vou amar te responder. Primeiro ela perguntou sobre a dor muscular tardia, tá? Isso é uma coisa que faz parte da minha vida, eu sempre tenho essa dor muscular tardia. E aí ela perguntou se eu ainda sentia, né? E o que eu fazia quando eu estava com essa dor, se eu treinava da mesma forma? Então, o que que acontece? Quando eu estou dolorida pós-treino, né? A dor muscular tardia, geralmente, ela aparece com 48 horas depois do treino, tá? Então, eu não fico dolorida no dia seguinte, eu fico no outro. E aí, o que que eu faço? Eu, a minha periodização, ela tá dividida, os grupos musculares, né? Um dia eu faço quadríceps e bumbum, aí no outro eu faço treino de braços e abdômen, aí no outro eu faço posterior de coxa e glúteo, tá? No dia do quadríceps eu faço adutores também. Então, eu tenho um intervalo, né? Onde eu permito o meu corpo recuperar essa musculatura. Se chegar no dia do treino, por exemplo, digamos que eu tô muito dolorida no quadríceps, né? E hoje é o treino de quadríceps. Então, eu vou medir essa dor. Se for aquela dorzinha de treino, que eu super amo e super adoro, eu vou treinar normal. Agora, às vezes, é uma dor, assim, mais do que eu possa suportar, digamos assim. Aí, eu dou um off, eu deixo aquela musculatura descansar mais. Geralmente, quando chega no dia do grupo muscular, do bendito grupo muscular, eu já tô bem, tá? Dificilmente chega no dia dele e eu tô, assim, tão dolorida ao ponto de eu ter que deixar ele off. Mas, às vezes, acontece, tá? Então, o que eu faço é isso. Se tiver muito dolorido, aí eu realmente dou um off. Mas, é difícil acontecer. Geralmente, tá só aquela dorzinha gostosa de treino, né? Outra coisa que ela perguntou foi sobre fazer o jump em genjum. Gente, o exercício em genjum, ele é muito bom, tá? Você vai queimar mais gordura treinando em genjum. Só que, se o seu foco for ganho de massa muscular, aí já não é tão interessante. Mas, se a sua prioridade for queimar gordura, então, tá super valendo. Pode, sim. Autorizado e super indicado, tá? Outra coisa que ela perguntou, como é que eu... Como você mede a sua definição? Se é pelas roupas, se é pelo espelho. Gente, eu faço uma avaliação física, tanto com a minha nutricionista, quanto com o meu nutrólogo, que é uma bioimpedância, tá? Essa avaliação física, ela dá toda a minha composição corporal. O que eu tenho de gordura, o que eu tenho de músculo, o que eu tenho de água, de peso residual, né? Que são os órgãos, tudo. E aí, nas avaliações físicas, a gente vai mensurando os resultados. Por exemplo, na bioimpedância, eu vi que eu ganhei bastante massa muscular nos braços e nas pernas. E que eu tô precisando ganhar mais massa muscular no dorso, né? No caso, peito e costas. E aí, eu já vou dar mais ênfase, entende? Então, através dessa avaliação física é bom, porque eu sei exatamente aonde eu tô ganhando e aonde eu preciso melhorar. Tipo, na última avaliação, eu vi que o meu percentual de gordura tinha subido bastante. Então, foi uma coisa também que foi um alerta lá pra poder baixar. E aí, é bem interessante fazer essa avaliação física, tá? Pra poder ir acompanhando. Mas eu também sou muito de olho, sabe? Eu não fico muito ligada nisso, não. Tipo, quando eu vou nas minhas consultas, aí eu faço avaliação física. Mas eu não fico muito presa a isso, não. Eu sou muito, assim, do que eu vejo no espelho. E principalmente quando eu visto a roupa, sabe? Eu me sinto melhor quando eu tô mais magra, quem não, né? Quem nunca. Mas eu me sinto melhor quando eu tô mais magra. Mas agora, como eu tô na pegada do ganho de massa muscular, da hipertropia, então, acaba que fica um pouco mais difícil eu conseguir deixar meu percentual de gordura baixo, porque eu tenho que consumir carboidrato, senão o músculo não cresce, né? Mas é basicamente isso. Ela disse, a outra pergunta dela, não, na verdade foi um comentário, que tava ansiosa pela próxima periodização do Profit. E tá massa, tá babadeira, assim. Pra quem não conhece, é o meu programa de aulas online, tá? Pra vocês que não gostam de academia, ou não tem tempo de ir pra academia, quer treinar em casa, vem pro Profit, que é o meu programa de aulas online. Aí você vai receber a periodização, que é como se fosse uma ficha de musculação. A gente faz uma adaptação. Todos os grupos musculares que eu trabalho aqui na musculação, não tem como você trabalhar em casa. E aí você recebe o vídeo, né? Com toda a aula completa, as transições, os intervalos, tudo prontinho. É só você dar o play e seguir. Então, eu vou deixar o link aí nos comentários, pra quem quiser fazer parte da família. E outro comentário que ela colocou, tava bem grande o comentário dela mesmo, viu? Mas eu amo, gente. Eu fico procurando, eu gosto demais, tá? Quando vocês interagem com a gente aí nos comentários. Que ela disse que eu acabo o treino linda. Gente, é o seguinte, na musculação, eu realmente, eu faço meu treino e eu consigo sair apresentável. Já no Profit, quando termina a gravação, gente, pelo amor de Deus, eu tô destruída. O cabelo tá pingando de suor, é outra pegada totalmente diferente, gente. Pra vocês que acham que não dá pra ter resultado em casa, podem ter certeza absoluta que eu, a intensidade do meu treino no Profit, é muito, mas é muito, muito, muito maior do que a intensidade que eu dou aí na musculação, tá? Eu faço a musculação, primeiro, porque aqui no meu prédio tem um monte de máquina, tem uma academia lá disponível pra usar. Segundo, porque eu quero o tanto de peso, né, como o meu foco agora é ganho de massa muscular, o tanto de peso que eu pego na musculação, eu não vou conseguir pegar em casa, né, improvisando. E também porque, é, acho que basicamente isso. Eu gosto, eu tô gostando, eu nunca gostei muito de musculação não, mas agora eu tô começando a gostar. E, é isso, acho que eu respondi, né, Rose? Obrigada por participar, ela falou, ah, eu não quero que esses vlogs acabem. E, enquanto vocês estiverem aí assistindo, estiverem gostando, eu vou estar aqui produzindo esse conteúdo pra vocês, tá? Vamos pro treino? Gente, eu falo pra caramba, né, inclusive, interage aí nos comentários, tá? Diz aí se vocês estão gostando do formato, né, dos vlogs, tipo, Tati fala menos, eu não sei, tá? Eu vou falando e quando eu vou ver, ficou o vídeo super longo. Mas vamos pro treino. Pré-treino, aqui eu coloquei 100ml de água e um scoop de whey protein, que é esse aqui, ó. Um scoopzinho, tem 31 gramas de proteína, uma banana. Aqui é o meu pré-treino da VitaFol, que é esse aqui, ó. Frutas vermelhas. E aí eu vou tomar ele com duas cápsulas dessa coenzima Q10, da Essintio, que já vem com ômega 3. E aqui a minha água, que eu vou tomar durante o treino, que eu coloco essas pastilhozinhas dentro pra energizar. É mais uma doleza. E aí eu vou tomar ele. E aí eu vou tomar um pouquinho. E aí eu vou tomar um pouquinho. Música 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 Gente do céu, acabamos agora a gravação aqui do nosso comercial, os meninos acabaram de sair daqui, não deu pra me mostrar muita coisa pra vocês Porque foi muito corrido, achei muita coisa pra gravar e eu ainda vou gravar agora um treino pro profite de posterior da coxa e glúteo Que foi o mesmo grupo muscular que eu treinei hoje na musculação, né? Então força na peruca, sangue no zóio pra aguentar, né? Que eu tô muito dolorida, mas eu vou encarar porque se eu não gravar isso hoje aí eu já perco todo o andar da carruagem Então tem que ser agora, vou lá Música